Sabia que no IASIG usamos vários materiais autênticos para ajudar você a ser fluente em inglês? Além de termos professores qualificados, especializados e que te acompanham de forma individualizada, oferecemos uma metodologia de ensino exclusiva que torna o aluno fluente e faz dele um cidadão do mundo. Para isso, o IASIG conta com um material didático exclusivo, do básico ao pós-avançado, para diferentes faixas etárias. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, adultos. E como cereja do bolo, pensando no melhor desenvolvimento dos nossos alunos, temos uma parceria com a Linguix, uma plataforma de vídeos autênticos em inglês. Com ela, o nosso aluno terá acesso a diversas atividades dinâmicas e a vídeos divertidos para que o seu aprendizado seja ainda mais completo. E aí, tá esperando o que pra se tornar fluente em inglês? Vem ser um cidadão do mundo com a gente! Esperamos por você! Bye, bye!